Indo Tutorial de Uso para Alunos Descrição de Objetos de Aprendizagem Teste de Autoconhecimento Esse questionário é uma atividade de perguntas e respostas. Um questionário pode ser realizado como provas de um curso, pequeno testes para tarefas de leituras, ou no final de um tópico, como prova de revisão, usando questões de provas anteriores, enviar comentários imediatos sobre o desempenho ou para a autoavaliação. Clique no local indicado e vá para a área de respostas, que irá variar de acordo com a configuração escolhida pelo facilitador. Selecione a opção Tentar Responder o Questionário Agora. Você será direcionado a uma tela com as questões que foram respondidas. Selecione a opção Desejada na referente à pergunta. Se tiver mais de uma questão para ser respondida, clique em Próxima Página ou escolha no menu de opções. Após responder todas as questões, você deverá estar na última questão para finalizar e clique em Finalizar Tentativa. Visualize suas respostas. Se disponibilizado pelo facilitador, veja o gabarito ou clique em Retornar à Tentativa. Para responder novamente a questão, por fim, clique em Enviar Tudo e Terminar. Ata de Presença O módulo de atividade de presença permite ao professor registrar a presença durante a aula e aos alunos visualizarem os seus dados de frequência. Será possível, em alguns casos, que o aluno registre sua própria presença clicando em Registrar Presença. O professor pode criar várias opções para registrar a frequência como presente, ausente, atrasado ou dispensado, ou modificar as opções de acordo com as suas necessidades. Selecione o status da sua presença e depois clique em Salvar Mudanças para registrar. Verifique os relatórios disponíveis após o registro da presença feita pelo aluno ou pelo professor, observando o status na área destacada. Enquete Possibilita que o facilitador faça uma pergunta aos participantes. Clique no ícone correspondente para responder à enquete. Ao clicar, preencha seu nome e matrícula, escolha sua opção desejada da enquete e clique em Submometer as suas respostas. Para concluir, Dicionário ou Glossário de Saúde Possibilita que os membros do grupo criem e mantenham uma lista de termos ou definições. Para visualizar, clique no ícone correspondente. Após selecionar, você poderá pesquisar selecionando as letras no campo em destaque e encontrará todos os seus resultados cadastrados com a inicial desejada. Se preferir, digite a palavra que deseja e em seguida clique em Buscar para ver o resultado. Para inserir uma nova definição no Glossário, clique em Inserir novo item. Em seguida, digite o conceito e a definição. É obrigatório preencher esses dois campos. Se desejar associar sua definição às palavras-chave para serem usadas como referências, escreva no campo outras palavras que serão linkadas ao mesmo item. Separando as palavras apenas por espaço, sem compreensão. Você terá a opção de anexar um arquivo do seu computador a um item do Glossário. Isto é útil, por exemplo, quando você quer disponibilizar uma imagem ou documento em um outro. Serão permitidos arquivos de até 10 megabytes e até 99 anexos para cada definição. Marque a caixa de link automático caso deseje que sua definição seja automaticamente linkada em qualquer lugar que as palavras e frases desse conceito aparecerem durante o curso. Para manter uma correspondência exata entre as palavras, considerando as diferenças entre maiúsculas e minúsculas durante a busca, marque a opção Intensensível, a distinção entre maiúsculas e minúsculas. Se desejar estabelecer que os links criados automaticamente sejam associados apenas a palavras inteiras, por exemplo, um item chamado Carro, não dará origem a um link incluído na palavra Carroça. Marque a opção Criar links apenas a partir de palavras inteiras. Para concluir, clique em Salvar Mudanças e você irá visualizar a definição recém-adicionada. Para excluir sua definição, clique no local indicado. Para editar, clique no local indicado. Observação Todos esses objetos de aprendizagem explicados podem vir com nomes diferentes em cada curso, mas eles vão ter as mesmas funcionalidades. Estamos à disposição para esclarecimentos.